O projeto Jiu-Jitsu tem dois anos aqui em Pontes de Lacerda, atendendo hoje 55 alunos com idades variadas, mas com o mesmo objetivo, disciplina e dedicação. E na última sexta-feira, mais uma etapa no projeto, a graduação de crianças, adolescentes e adultos, a tão sonhada troca de faixa. Jiu-Jitsu está no projeto há cerca de um ano e depois de conseguir passar no teste, agora sim, troca a faixa. Eu estou muito feliz, né, porque eu também estou muito orgulhosa de mim, que eu passei no exame e que eu use essa faixa com bastante sabedoria. E o pai e a mãe, como que tem vivido esses momentos com você? Ah, eles estão bem felizes comigo. Diferente da amiga, a Ana Luíza tem 12 anos, está desde o início no projeto e para ela não foi nada fácil conseguir a faixa. A emoção é um pouco no frio da barriga para saber se vai passar, porque eu fiz o teste segunda-feira e eu estava com medo de não ter passado, porque eu tenho uma péssima memória e eu tinha que memorizar algumas coisas. Aí isso estava deixando muito nervoso, aí agora que eu passei eu fiquei mais aliviada. Luan Ferreira, 15 anos, destacou resultados fora do tatame. Desde quando eu comecei aqui mudou muita coisa já. Antes eu era muito brava, agora eu não sou mais. Mudou muito. Disciplina? Disciplina mudou também. Mudou melhor, foi melhor. Murilo de Araújo é o Sansei e para ele é mais uma etapa cumprida dentro do projeto que atende diferentes públicos e diferentes realidades. Esse projeto vem a dar um bem para a comunidade social e introduzindo o esporte como educativo para essa criançada que hoje em dia sofre muito, muito carente quanto a isso. Muitos se desenvolvem na droga, então a gente pega como esporte um projeto desse para estar tirando esse pessoal desse tipo de convívio e trazendo para um ambiente agradável, convivência e muito mais responsabilidade que eles adquirem, admiração pelo próximo, saber respeitar o seu adversário. São as virtudes que o Jiu Jitsu vem apresentando para essa criançada que começa a lutar agora. O que a gente observa é a idade, a diferença das idades e a procura pelo esporte. Sim, a gente diferencia pelas idades justamente para ter um ambiente bem de lutas do nível de cada um, saber o seu peso, categoria. O Jiu Jitsu nos ensina isso, saber lidar não só com o adversário que seja mais pesado do que o meu, mas também saber lutar com o que seja mais leve. Ele proporciona isso, o mais fraco ganhando do mais forte e o mais forte perdendo para o mais fraco. Isso que ele proporciona também. O Coronel Chaves é o coordenador do projeto. Na ocasião, destacou a importância das artes marciais na vida de crianças, jovens e adultos. Agradecer aos pais que trazem seus filhos aqui, não só em prol do projeto, mas em prol da própria sociedade, porque essas crianças, esses jovens no bom caminho, eles dão fruto para a nossa sociedade. Então, acaba que é um projeto de cidadania para todos. As virtudes das artes marciais do nosso Jiu Jitsu, não só estabelece o desenvolvimento das técnicas, mas também o desenvolvimento humano e é isso que nós procuramos. O senhor citou ali como exemplo o próprio filho que pratica e para isso serve de exemplo para os outros também. Sim, meus filhos desde criancinha praticam artes marciais, eles conhecem quatro artes marciais e sempre estão com o nosso foco da nossa família é o Jiu Jitsu. Então, inclusive todos da nossa família praticam Jiu Jitsu, eu, minha esposa e os meus dois filhos. Para 2019 o projeto continua, o projeto está forte. Agradecemos inclusive a grande maioria da sociedade, nós temos alguns patrocínios, alguns pais ajudam no projeto, mas a grande maioria da sociedade também ajuda.